Olá, amizade linda! Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal. Pessoal, hoje eu trago aí pra vocês uma receita de bolo de banana funcional. Vamos aos ingredientes. Ó, pessoal, aqui na tigela, eu adicionei 150 gramas de banana. Tô usando a prata, tá? Mas pode ser a nanica. E agora eu vou amassar aqui, ó. E agora eu vou adicionar 15 gramas de adoçante. Eu tô usando o Stévia Culinário. Vou adicionar 125 ml de óleo de coco. 200 ml de leite de coco ou outro. Vou adicionar 3 ovos inteiros. E vou misturar. E você pode colocar, opcional, tá? Uma pitadinha de cravo em pó. Uma pitadinha de canela em pó. Isso é a gosto. Uma pitadinha de sal. E vamos misturar. E agora eu venho aqui com uma xícara de farelo de aveia sem glúten. Mais meia xícara de farinha de amêndoa. Mais meia xícara de coco seco ralado. As medidas em gramas eu vou deixar na descrição do vídeo. E agora é só misturar. E vou adicionar também uma colher de sopa de chia. E agora o fermento, uma colher de sopa de fermento químico. E é só misturar. A consistência da massa é desse jeito aqui. Misture muito bem, tá? Aí, pessoal, coloquei nessa forminha aqui, ó. Que ela tem 23 de comprimento por 18 de largura. Como ela ficou bem cheinha, eu coloquei outra forma por baixo pra não derramar, tá? E coloquei umas bananinhas aqui. Eu tinha mais duas bananinhas, ó. Cortei em rodéria e coloquei por cima. Aí, se tiver gotinhas... Esse aqui é chocolate vegano, 70%. Opcional, tá? Aí, pode colocar... Quer pôr mais canela? Essas outras coisas aqui é a gosto de cada um. E agora, ó. Parti o forno pré-aquecido em 180 graus. Aí, pessoal, pra fazer a coberturinha... Vou fazer aqui um creminho aqui, ó, de coco. Então, aqui eu coloquei quatro colheres de sopa de leite em pó de coco. Mais duas colheres de sopa de coco seco ralado. E mais duas colheres de sopa de adoçante estérvia culinária. Vou misturar. Aqui eu peguei aquele vidrinho que eu usei do leite de coco. Coloquei água. Vou aproveitar aqui, ó. Raspar bem ele. E aí, ó. Vai misturando. Não precisa ir ao fogo. Misture bem até dissolver. Bem dissolvidinho. Só assim o bolo já está lindo, cheiroso, aromático. E agora, ó. Vai ficar ainda mais gostoso? Ah, ele assou em 30 minutos. Agora eu vou colocar aqui aquela cobertura, ó. Tá vendo a texturinha da... A consistência, aliás, né? Da... Da cobertura. Ó. Aí, pessoal, a história desse bolo foi o seguinte. Eu tinha banana sobrando aí em casa. Eu falei assim, pro Vitor. Eu vou... O Vitor é meu filho. Ah, eu vou fazer um bolo de banana. Ele... Ai, mãe, mas eu queria... Tô com vontade de comer bolo de coco. Aí eu peguei e falei pra ele assim, tá bom. Então pode ser um bolo de banana com coco? Ah, fechou. Beleza. Então saiu esse bolo aqui, ó. É uma criação minha. Né? Ó, o aroma tá enlouquecedor. Ó. Ficou lindão, hein? Vou tirar a foto. E agora eu vou cortar aqui um pedaço. Gente, eu até sentei, olha. Pra olhar bem de pertinho. Gente, eu tô aguando aqui, ó. Olha. E aí, meu pedacinho? Hum. Hum. Gente, nunca comi nada igual. Nossa. Esse bolo aqui tá muito irresistível, pessoal. Façam a receita, depois volte aqui e diga pra mim o que você achou. Ai, que delícia. Uma canelinha, canelinha. Ele tá fofinho. Aromático. Desce assim, ó. Aveludado. Hum. 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 Fica assim, uma confusão nos sentidos da gente. Ó, se você gosta de mingau de aveia, banana, se você gosta de coco. Esse bolo é pra você. Hum. Se você não gosta de adoçante, pode colocar açúcar, pessoal. Se você pode comer açúcar, coma. Quem quiser adoçar com frutas, é... Esteja à vontade, sabe? O que não pode é ficar com vontade, hein? Hum. 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 Hum.